Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Aguiar e hoje nós estamos aqui. Podem ver que eu estou na frente do computador, o microfone tá aqui, e nós vamos jogar aquele jogo do WoW. Operador! Rodrigo, eu também vou jogar, hein? Também quero jogar o jogo do WoW. Beleza, Ted. Solta a vinheta! Tá aqui. Pra quem não conhece o jogo do WoW, é o seguinte. Você tem duas opções, ou essa ou outra. No caso aqui, eu tenho aqui, ó, assistir Lost ou assistir o escritório. O escritório é o The Office. Então, qual você preferiria? Então, ganha se você acertar junto com a galera o que teve mais votos. Eu acho o seguinte, Lost, pra mim, é uma série melhor. Por quê? Por quê, Ted? Por quê? É uma série de mistérios, apesar de ter um final ruim. É uma série de mistérios e de coisas místicas. E a gente ainda não sabe o que tá acontecendo na série. E The Office é uma série muito boa, mas é uma série de comédia. Então, se eu for assistir, eu preferiria o Lost. Mas, eu acho que a comédia vai ganhar. Então, eu vou contra o meu voto, mas eu vou pela comédia. Acertei, viu? The Office é a mais conhecida. Vamos pro próximo. Você preferiria ter amado e ter perdido ou nunca ter amado? Essa aí é difícil, hein? Ter um amor uma vez na vida e perder esse amor ou nunca passar por esse sofrimento? O que você prefere? Ter a experiência ou fugir do sofrimento? A pergunta é essa. Eu vou, obviamente, amar e perder. Melhor, né? Ter experiência do que nunca ter amado? Eu prefiro amar e perder. Disparado aí, as pessoas também preferem ter experiência do que evitar o sofrimento. É bem melhor. Você preferiria ter a primeira edição holográfica do Charles A ou obter 20 dólares? Galera, só pra vocês terem uma ideia de quanto custa a primeira edição do Charles A, hein? Charles A é um jogo de cartas do Pokémon. Pra quem tá aí viajando, vamos lá, hein? Vamos ver quanto que tá, hein? 20 dólares ou 1.500 reais? Eu já sabia a resposta. Que a primeira edição do Charles A é melhor. Mesmo que as pessoas não saibam o que é a carta holográfica do Charles A, eu vou nela. Posso perder porque as pessoas não sabem, hein? Aí. Vê que quase a metade das pessoas que jogaram isso desconhece. Você preferiria... Hum? Eu não consigo traduzir isso, não. Porque olha como é que ele traduziu. Obter gás toda vez que você está em torno do sexo que você é atraído, burbe depois de... Eu não sei, vou pular essa. Vou pular porque eu não entendi nem inglês, eu não vou entender direito. Então, vamos pra próxima. Você preferiria ser alérgico aos bebês ou ser alérgico às pessoas idosas? O que você preferiria? Você ter alergia a bebês ou alergia a pessoas mais velhas, pessoas idosas que eles falam. Pessoas lá da melhor idade. É complicado, hein? Se você pretende ter uma família, ter bebês, é melhor você ser alérgico às pessoas da terceira idade. Mas, se você na sua vida não quer ter filhos, aí é melhor você ser alérgico a bebês. Porque os bebês vão crescer. E as pessoas da terceira idade precisam da nossa ajuda. Não é isso, Ted? É, é claro, Rodrigo. Eu tenho que me ajudar mesmo, né? Como eu não tenho filhos, eu vou preferir ser alérgico a bebês. A maioria das pessoas eu preferiria ser alérgico a pessoas da terceira idade. Vamos ver? Viu? Disparado. As pessoas preferem mais os novos do que os velhos. Próxima. Em uma situação de sobrevivência desafortunada, você preferiria nadar com tubarões ou nadar com jacarés? Ai, ai, ah! Nadar com tubarões ou nadar com jacarés? Cara, acho que eu prefiro nadar com jacarés. Eu acho que você tem mais chance de sobreviver com jacarés. Primeiro, o jacaré está no Rio. Mas se for aquele jacaré lá da Austrália, gigante também, é... Mas imagina um tubarão branco ou um jacaré? Eu prefiro jacaré. É... Tudo... Complicado. Garamba. A galera prefere tubarão. É, tá bom. Se você tivesse que se casar com alguém, preferiria casar com uma pessoa atraente, do mesmo sexo, casar com uma pessoa do sexo oposto, que é feia. Eu acho que é isso, né? Que ele quer dizer. Casar com uma pessoa do mesmo sexo atraente ou casar com uma pessoa do sexo oposto, que não é atraente. Eu vou na pessoa do sexo oposto, que não é atraente. Se eu fosse gay, eu preferiria o mesmo gênero. Isso aí depende da opção sexual de cada um. Não tem essa, hein? Opa, a galera prefere casar com uma pessoa atraente, do mesmo gênero. Tá aí, né? Isso é a maior putaria! 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 Você preferiria executar alguém ou ser atropelado? Executar alguém, né? Se uma pessoa for mal, for alguém que merece, prefiro executar alguém do que ser atropelado. Depende também do ser atropelado, né? Só aquele atropelamento levinho. Não, mas acho que eu vou não executar alguém. Agora, se for uma pessoa boa ou não? Agora, se for um maluco aí, um cara que matou igual aquele cara que botou fogo nas criancinhas, eu prefiro executar alguém. Disparado ganhou executar alguém. Tamo junto! Rodrigo, eu prefiro ser atropelado, que eu sou de pelúcia e não é mais condicionado comigo, né? Esse corpo molinho aqui, ó. Tá certo, Ed. Você tem suas vantagens, mas ganhou executar alguém. Você preferiria que o seu melhor amigo seja o Harry Potter ou os seus melhores amigos com o Katniss Everdeen? Katniss Everdeen é a menina lá dos Jogos Vorazes. E o Harry Potter? Bota aí na tela, operador. Harry Potter ou Kat Ednins? Vamos lá. Pra ter como amigo, né? Amigo. Ele falou amigo, então quem não tem nada amoroso. Eu prefiro o Harry Potter. É mágico, faz umas coisas legais assim. A outra é só jogar flecha e fica sofrendo. Sai fora, Harry Potter. Como amigo, Harry Potter, disparado. Tamo junto aí, galera. Harry Potter. Você preferiria tomar um banho muito quente ou um banho muito gelado? Muito quente ou muito gelado? Eu costumo com banho quente. Eu já entrei em chuveiro quente, assim, com aquele que arranca a pele. Se for um negócio rapidinho, eu prefiro banho gelado. Então, nesse caso, o que eu vou botar? Quente. Ah, eu vou no quente. Quente machuca, né? Se estiver muito, muito quente, solta a pele. Mas eu acho que é banho, então não vai soltar a pele. Ixi. Perdemos. Vambora. Próximo. Quando você vai pra cama à noite, prefere ter um derrame pra derramar um balde de água a cada 15 minutos, ouça Buffalo Sider por Bob Marley, tocada 110 decibéis por 3 minutos de cada vez em intervalos aleatórios. Acho que eu vou tentar traduzir o problema aqui, porque a tradução tá ó, ó. E aí, Ted, o que você preferiria? Você tá dormindo. Que jogue água em você a cada 15 minutos ou que toque uma música alta a cada 3 minutos em intervalos aleatórios? O que você preferiria? Água ou a música chata? É, Adriano, esse tal de Bob Marley aí é brother. Eu prefiro a música do Bob Marley aí, é brother. Eu também vou com o Ted, porque a música, você ficar molhado vai ser um saco, não vai conseguir dormir. A música não, você bota o travesseiro assim e de repente tem gente que faz o barulho que quiser, a pessoa tá dormindo e nem acorda. Agora, água, todo mundo acorda. É, isso aí, a galera tá comigo. Você prefere dirigir sempre abaixo do limite de velocidade ou acima do limite de velocidade? Obviamente, eu prefiro dirigir acima, não preciso sair igual um doido, mas eu prefiro um pouquinho acima do que ficar só naquele limitezinho chato lá. E aqui no Brasil a gente já tá acostumado acima mesmo. Aí, ó, a galera prefere abaixo. Ó como é que é a cultura, né? Esse jogo é internacional, então a gente tá sempre fora da lei, né? Tem um detalhe também, não pensei, né? A gente podia tomar muita multa, né? Os caras lá não, e a gente só na multa. Então, pensando nesse motivo, a galera tem razão. Vamos dirigir abaixo do limite de velocidade. Você prefere não poder falar ou não poder caminhar? No mundo de hoje, não poder falar. Eu prefiro não poder caminhar. Mas eu não caminho mesmo. Mas eu prefiro não poder falar. Você tem smartphone, dá pra se virar. É, a galera também tá comigo. Mais uma. Você preferiria parar de tomar banho ou parar de cobrar os dentes? Esse aí já respondi na outra. Quem quiser ver aí, ó, tá aí. Não vou responder de novo. Pula. Vamos pra última. Você preferiria ter uma grande pintura de si mesmo? Tá lá o Rodrigão lá assim todo. É. Ou ter uma escultura natural do tamanho de você mesmo. Você tá lá na sua sala lá e tem uma escultura de você. Eu prefiro ter um quadro. Porque escultura, eu tenho que arrumar lugar pra colocar. Vai dar muito trabalho essa escultura. O quadro eu boto em qualquer lugar. Não vai me atrapalhar tanto. E eu também não sou tão narcisista assim pra ficar olhando a escultura lá. Ver a minha barriguinha todo dia lá. Eu prefiro o quadro. Nossa senhora. Mas a galera é narcisista mesmo, hein? Eu perdi feio. Feio. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Jogo do OU, segunda parte. Se vocês gostaram aí, bota no comentário lá pra gente jogar mais. Porque aqui, sabe como é que é, né? As escolhas são complicadas. Até que esse foi mais simples do que o primeiro. Quem quiser ver o primeiro, entra aí, ó. Clica aí no Jogo do OU. Vou botar no final do vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo e fui! Dá um tchau, Ted! Tchau, Ted! Fui! Você prefere só pode gritar ou só pode sussurrar? Qual você preferia? Só gritar ou só sussurrar? No caso aqui, o jogador do ganhou 71%. Então vamos lá? Vamos jogar? Vamos jogar?